O que eu faço a Capitão Sarah Mackenzie? Doutora, a senhora chegou de fato a presenciar o réu em um estado de raiva ou de agressividade? Não. Da Top News, infelizmente, Cristiane Luz partiu. Salve, salve, internautas. Bem, minha gente amiga, é com muita tristeza no coração. Eu comunico o falecimento aí da dubladora Cristiane Luz, que faleceu aos 49 anos. Porque os dubladores estão falecendo, gente. São muitos. O que está acontecendo? Ela que emprestou a voz a grandes personagens, como o Ângel, né? Em O Espanta Tubarões, Tina Russo, em O Show dos Leonor Stan, Miss Marvel, em Os Vingadores, os super-heróis mais poderosos da Terra. E também a personagem da Disney, Margarida. Sério, gente, a dubladora Cristiane Luz, de 49 anos, faleceu nesta quinta-feira. A informação foi confirmada por amigos, dubladores, nas redes sociais. A causa da morte não foi revelada. O ator Mário Tupinambá lamentou o falecimento da colega de profissão em seu perfil no Instagram. É com a alma sangrando que comunico a partida de Cristiane Luz. Te amo pra sempre, Zinha, dizia a publicação. O perfil Dublapédia Brasil também compartilhou uma homenagem a ela. Cristiane nasceu no Rio de Janeiro e começou a carreira em 1994, dublando nos estúdios VTI e Artesong. Ela emprestou a voz a grandes personagens como Angel, em O Espanta Tubarões, Tina Russo, em O Show dos Leonor Stan, Miss Marvel, em Os Vingadores, os super-heróis mais poderosos da Terra. E também a personagem da Disney, Margarida, gente. E tem tantos outros legais. Que isso, que isso, meu Deus, que tristeza. Tão novinha, tão novinha. Muito triste com essa notícia. Acabei de acordar e fiquei sabendo dessa tragédia. Nossa Senhora, gente. Nossa Senhora. Meu Deus, tem piedade do que eu te fiz. E assistindo as séries. Milix, não foi culpa sua. O importante mesmo é que encontramos a fonte. Leve o queijo para a enfermaria. O doutor deve examiná-lo assim que possível. Sim, tenente. Por que agora? Onde ele esteve desde que Lewis morreu? Eu não sei, Mickey, mas se ela conseguir o laço, estaremos mortos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.